Eita, cadê? Cadê Emily? Chegue Emily, brinca com ele Cadê Emily, mamãe? Cadê? Eu não posso ir ao ventre de mim Ele quer pegar o bebê? Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Cadê? Cadê, mamãe? Cadê? Cadê? Cadê, mamãe? Cadê? Cadê, mamãe? Cadê? 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 Ele quer pegar a Emily? Quer pegar a Ryan? Quer? Você pegou um bebê de muñeca? Você pegou um bebê de muñeca? Cadê ela? Cadê mamãe? Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Cerrado A Não! 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 Ele quer pegar aqui! O que? Ela quer pegar o bebê? Quer? O neném está correndo! O neném corre rápido! Cadê ela, mamãe? Cadê? Cadê ela? Cadê? Vamos buscar ela! Cadê? Cadê ela? Cadê? 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 Cadê ela? Cadê? Cadê ela? Cadê? Corrie! 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 Nenê tá trazendo o Emily, tá? Nenê tá trazendo o Emily, tá? Tá trazendo o Emily, tá? Vamos! Vamos! Vamos, Emily!